Música 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 Adnir, Adnir, um papinho aqui, como é que foi o jogo? Como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa? Boa, hotel, maravilhoso, resort Cinco estrela, graças a Deus Duas hidromassagens no quarto Nós podemos tranquilamente Dividir as hidromassagens Sem problema E invadir uma consultação da Argentina pra jogar playstation E é isso Conquistando um milhão de euros Nessa Copa E pra mim, tanto faz, se perder na primeira fase, melhor Vamos pras férias E se passar também, melhor, que nós valorizamos o passe Também aparece mais na televisão e comemos mais mulheres E tão falando aí que vai ter Um prêmio pra quem for campeão Como é que é a expectativa disso, Adnir? A expectativa do... Se confirmasse mesmo, nós até se esforçávamos Mas peraí, a seleção brasileira Oi? A seleção brasileira A de amarelo, né? É Aquela... Do Brasil, né? Aí... Aí é com torcedor, né? Acho que... Aí é... Torcedor, nós estamos aqui apenas pra garantir o nosso Eu mesmo não vou no Brasil Faz mais de oito anos Que eu trabalho na Europa, graças a Deus Menos problema Menos pessoas que eu devia não me cobra E, graças a Deus O jeito malandro de ser aqui na Europa Graças a Deus Vem levando a gente a muito dinheiro Muitas mulheres E... Na verdade, eu não tô nem aí pro Brasil Muitas mulheres